Bom, a gente vai ativar uma pessoa que já também está ligada a ele. Bom, a gente vai ativar uma pessoa que já está ligada a ele. Bom, a gente vai ativar uma pessoa que já está ligada a ele. Bom, a gente vai ativar uma pessoa que já está ligada a ele. Bom, a gente vai ativar uma pessoa que já está ligada a ele. Bom, a gente vai ativar uma pessoa que já está ligada a ele. Bom, a gente vai ativar uma pessoa que já está ligada a ele. Bom, a gente vai ativar uma pessoa que já está ligada a ele.